Na casa, lá lá lá, lá 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 lá, obrigado Você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Queria que você entendesse o quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez, uma vez Que o mundo inteiro aos seus pés Contente eu votaria Isso eu não podia Não, 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 não Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Vem sempre Em que a chuva cai Lá 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 Você bem sabe Eu não lhe prometi Vem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Não há dias em que a chuva cai Obrigado.